O prefeito de Castanheiras, Alcide Zacarias, confirmou o primeiro caso de coronavírus no município. O paciente já está sendo acompanhado e medicado. Para a gente, na qualidade de gestor do município, é uma questão muito tensa, né? Porque nós que já vemos nos preocupando desde o início com a equipe, nos preocupando com a área de saúde e toda a equipe do município de Castanheiras, é muito difícil hoje estar dando esse resultado aqui do primeiro caso, aí constatado em exames no nosso município, e lamentar a situação. E só pedir a Deus que nos proteja e que a população também venha se proteger. Essa pessoa nós sabemos que está bem, né? Está medicada já pela equipe, a equipe sentinela que nós falamos, que faz parte do comitê do município que cuida-se, trata-se do Covid-19. E agora, se pegar a Deus e pedir para a população que realmente se cuida, aquele que está se cuidando, se cuide mais. Que use máscara, que use constantemente, lavar suas mãos e se proteja mesmo. Esqueça a festa, esqueça a visita aparente fora do município. Segundo Gislaine Oliveira, coordenadora da epidemiologia, a pessoa tem 32 anos e não contraiu o vírus no município. Está em sistema de isolamento total. Essa paciente, ela tem 32 anos. Esse caso, ele não é do município, ele é importado. O paciente, ele está sendo monitorado pela equipe sentinela e a coordenação da epidemiologia. Ele já foi medicado, está estável. Ele e a família estão sendo monitorados 24 horas. Está sendo prestado toda a assistência necessária a esse paciente. Já foi orientado quanto aos cuidados, que ele não pode sair. Ele está ciente que tem uma lei que ampara e que proíbe a circulação dele em meio à população para evitar esse contágio. A coordenadora ressalta a atenção a sujeitos sintomas e que todos procurem uma unidade de saúde. Pede-se também que colaborem e evitem o contato social. Precisamos ficar atentos aos sinais e sintomas, tosse, coriza, febre, principalmente a febre. Percebeu a febre, acima de 38, já fica em alerta. Perca de olfato, paladar, falta de apetite, dores abdominais. Então, sentiu esses sintomas, já fica em alerta, já fica mais em casa. Não é o momento de ficar em circulação, não é o momento para passeio. Então, permaneça em sua residência para prevenir, para que a gente não tenha, novamente, o desprazer de, de repente, dar uma notícia aí do segundo caso ou mais casos no nosso município. Não é isso que a gente quer. A gente daqui não tem interesse em divulgar o nome do paciente, nem a localidade, até porque o paciente já está com a doença, que deixa ele com a sua parte emotiva mais abalada, o seu emocional. Então, nós não vamos divulgar o nome porque nós não podemos fazer isso, fora da nossa ética profissional e competência profissional. Caso o paciente ou a paciente queira se manifestar e se pronunciar, aí sim é um direito dele, ok? Mas nós não podemos fazer isso. Eu só peço para a população de Castanheiras que continua na prevenção. Nós temos vários municípios com muitos casos, né? Infelizmente, tem letalidade nesse vírus, nem todas as pessoas conseguem. A gente esperava que adoecesse as pessoas mais velhas, mas isso não está acontecendo. Está adoecendo mais as pessoas jovens, né? Então, assim, vamos nos cuidar. O decreto continua, né? O decreto hoje é baseado na parte nacional, estadual e municipal. Algumas pessoas acham que é do prefeito, não é do prefeito, né? É uma coisa que é nacional e tem que prosseguir, né? Alguns municípios estão multando. Se as pessoas saírem sem máscara, na rua será multado, né? Nós temos hoje um amparato que a pessoa que está contaminada, se ela sair, a gente pode denunciar, ela pode pegar uma penalidade, tanto uma multa quanto a parte também de cumprir ela em regime fechado, né? Então, por esse é o motivo da gente manter o nosso cinturão de prevenção para que não aconteça. Realmente.